Boa tarde, pessoal. Pessoal, hoje nós estamos fazendo uma cosquinha frita, um ovo, um ovo, cinco canequinhas de açúcar, eu vou pôr nessa colher aqui, de canestinha, um ovo para açúcar, aqui, pessoal, tem 100 ml d'água, um copo grande, meio copo, nesses copos maiores, de queijão, e essa água está morna, então, tanto é para segurar tranquilo, só uma boa. Bom, aqui tem meio copo de leite, um copo grande também, 100 ml, aqui, pode estar botando aqui, e do ovo, hein, pessoal. Aqui até leite de pó, que eu fiz, mas quem não tiver leite de vaca, também pode colocar aqui, que tá bom. Aqui tá um dedo, mais ou menos, de óleo, um dedo e meio, mais ou menos, um copo pequenininho, a gente tá botando tudo aqui, ó, a gente tá mexendo. O óleo não precisa estar no ovo, não. Aqui eu vou botar uma pitada de sal, que ficou aqui, ó, é uma pitadinha só, ó, uma pitadinha um pouquinho. Fica assim, pessoal, ó. Não sei se vocês vão pegar, ó, fica um dedozinho. Agora, o fermento biológico de pão, seco, esse seco. Agora a gente tá jogando aqui dentro, e a gente tá jogando aqui, ó. e eu vou estar mexendo. Muito, muito cheio, bom, ó. Muito bom. Essa coisa, depois é graça. Ó, ficou assim, ó. Misturei. Agora, aqui, pessoal, mais ou menos, meio quilo de trigo. Aqui, o ponto, a gente que dá, como a gente quiser. Aí, você vê que tá bom pra enrolar. Ó, você vai botando aqui. Depois, bota em cima da mesa e mexe. Uma rosquinha frita. Muito boa, pessoal. Ó. 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 Vou botar em cima da mesa aqui, porque a gente tá mexendo com ela. aqui. Vai botando em cima, a mão está ali, coladei. Aqui. Agora, eu tô tudo no ponto. Com o meu piado. Ó. Ó. Aí, olha os outros, sovando ela, né, que pariu. Fica muito boa essa rosquinha, pessoal. E é a mesma massa do pão. Quem gosta de pão caseiro também, que é a mesma massa. Só que aí tem que ficar uma hora, eu deixo aqui uma hora, mais ou menos, pra crescer a massa e fazer uma rosquinha assim não precisa. E aí, olha os outros, assim, não. E aí, olha os outros, assim, não. E aí, olha os outros, assim, não. Não, a célula tá mais frio, não, pessoal. Tá muito boa, mas parece um símbolo. Mas não tá carmando mais na mão? E aí, olha os outros, assim, não. E aí, olha os outros, assim, não. E aí, olha os outros. E aí, olha os outros. E aí, olha os outros. Eu vou botar um pouquinho de trigo aqui, só pra botar na mesa. Não, não. Pra fazer os rosquinhos. Eu faço assim, pessoal. Aí rolo assim, ó, a rosquinha. Ó, deixa eu morir. Ó, só que quente, filho, ó. Se alguém quiser cortar a massa com a faca, pra ficar tudo meio do tamanzinho, vou cortar, mas eu não corto não, eu corto o tamanzinho. Acho que fica maiorzinho, tá de menos assim, não é só. Deixa eu apanhar a faca, vou mostrar pra vocês, como eu faço. Também vou fazer assim, ó. Ó. Ai, essa sal não vai montar, não. Mas se ficar grande, só corta um pedaço, também não tem calor, não. Tchau. 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 Tá. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.